Esse erro a gente vê muito. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre desmistificar. Porque muitas pessoas, a pessoa acha que ela nunca é boa o suficiente para aprender programação. O primeiro erro é ter preconceito sobre a área de tecnologia. Tu acha que tu precisa ser um nerd da matemática? Tu acha que tu precisa ser muito bom de lógica? Tu acha que tu precisa ser uma pessoa extremamente criativa? Criar sites incríveis? A pessoa nem começou e ela já acha que ela tem que ser um ser humano fora da curva, né? E não é bem assim que as coisas funcionam, né, pessoal? O Beto e eu, nós não somos pessoas especiais. Nós somos pessoas comuns. Entramos na faculdade de programação. Não conseguimos, muitas vezes, aprender bem todas as matérias que tinha lá. Algumas a gente tinha bastante dificuldade. E hoje nós somos programadores. Muitas pessoas fazem isso. Então não é, tu não precisa ser um gênio, um nerd. Tu vai aprendendo com o tempo, como qualquer profissão. As pessoas também acham, ah, eu preciso ser uma pessoa criativa, né? Eu preciso, sei lá, conseguir criar um visual muito lindo de um site, de um sistema. Ou eu preciso, enfim, criar uma interface que a gente chama, né, do zero, quando eu sou um programador. E não é bem assim também. Eu não sou, eu não me considero uma pessoa criativa nesse nível de conseguir criar uma página do zero, um layout, né? Claro, hoje eu consigo fazer isso de uma forma muito mais fácil, porque eu tenho muita experiência. Mas, obviamente, uma pessoa, um designer, uma pessoa de UI, UX, pessoa especializada nisso, vai conseguir fazer um trabalho muito melhor que eu. E esse também não é o meu objetivo e não é o que eu quero. Eu sou um programador, eu programo, eu escrevo código, eu sou bom em programar, só isso. Claro que tem que ter uma criatividade também pra programar, né? Mas isso tu vai pegando com o tempo. Não é que nem uma criatividade de tu criar uma interface, um layout. Então é diferente. Muita gente também acha, ah, eu preciso ter o próximo Bill Gates, eu preciso ter o próximo Steve Jobs pra trabalhar com programação. Eu tenho que criar a próxima Netflix do porão da minha casa, a base de Coca-Cola e pizza que nem todos os nerds fazem, né? Isso, claro, tô falando de estereótipos, né? Tem muita gente que pensa assim. E não é verdade, né? Hoje em dia, não tem mais tanto esse estereótipo da pessoa que trabalha no porão escuro, bebendo Coca-Cola e comendo pizza. Tem isso aí ainda? Claro, claro que vai ter, né? Mas hoje, programar é uma profissão de equipe. Tu vai trabalhar com uma equipe, tu vai trabalhar com várias pessoas, não tem mais aquela ideia do programador solitário. Na maioria das empresas, pelo menos, é assim. E isso é muito bom pra vocês. Porque tu vai entrar numa empresa, tu vai ter a ajuda das pessoas ali, né? Como iniciante, tu vai aprender muito com elas. E isso vai ser ótimo pra que vocês realmente aprendam a programar. Porque estudar programação é diferente de programar. Depois vocês vão ver, quando vocês entrarem no mercado, a curva de aprendizagem de vocês vai subir muito mais, muito mais rápido, tá? Se vocês realmente conseguirem entrar no mercado. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos. E não esquece de ativar o sininho pra não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço!